A chuteira maior que o pé, a meia furada. Nada disso importa diante de um sonho de ser campeão. Mesmo que os primeiros treinos sejam no campo emprestado. Quem vê a determinação não imagina o cansaço. Foram horas antes disso vendendo água no sinaleiro. Corre de um lado para o outro. É o jeito que o Diogo arrumou para bancar o sonho de ser um jogador de futebol. Com 90 reais que ganhou do padrinho, ele resolveu multiplicar com a venda das garrafinhas. Eu pensei em comprar as garrafinhas de água para poder ir para o sinal. Para poder levantar o dinheiro, para poder conseguir pagar aluguel, pagar despesas no Goiânia. Comprar chuteira, materiais de treino e pagar amistose e alimentação. O esforço do menino acabou ganhando o campo das redes sociais. Até chegar num jogador que se comoveu com a história. Ele mandou lá mensagem, falou que ficou muito emocionado pelo que eu passei. Perguntou se eu estava precisando de ajuda. E aí eu falei para ele que eu precisava, que eu estava sem treinar. Geladeira não estava tendo para vender água. Tinha que pedir as pessoas emprestarem geladeira para eu poder colocar as garrafinhas para gelar, fazer gelo. Para eu poder dar andamento no meu trabalho e no meu propósito, que é ser jogador. Mas o melhor foi um treinador físico em um campo de uma escola de futebol de verdade. Gustavo atendeu o pedido do jogador Rafael Toloi e está conhecendo agora o desempenho do garoto. Futebol é um treinamento muito específico. Hoje em dia, cada vez mais, a exigência na parte física é muito grande. Tem também a parte física específica do jogo, que o atleta tem que estar pensando, tem que estar realizando as atividades. Depende de uma coordenação motora muito grande. Então isso é feito através do treinamento específico, né? Com bola, sem bola e também guardando aquele trabalho de força que ele vai precisar bastante. Alimentação, sono, tudo isso vai contar daqui para frente. Ele poderá treinar aqui todos os dias, mas agora vai ter que conciliar com a oportunidade que disse que recebeu do Goiânia Futebol Clube. A partir de agora, eu pretendo estar treinando lá junto com o pessoal do profissional, fonte, eu ganho a oportunidade. E na parte da tarde, fazer uma academia, né? Porque agora que eu estou tendo todas essas ajudas, eu vejo que agora eu estou mais tranquilo. Morando sozinho num quarto no setor Santa Genoveva, já que os pais são separados, a vida modesta não se compara aos objetivos de Diogo. Eu estou ganhando a seleção brasileira, realizado, ser conhecido por estar defendendo o meu país, sabe? O país que a gente vive, estaremos realizados chegando ali. E aí